E olha só pessoal, começou hoje em Presidente Prudente a campanha de vacinação contra a raiva em animais. Até setembro, cães e gatos de toda a cidade devem ser imunizados. Ver a Mel encarar a agulha da seringa foi dolorido para a dona, a Márcia. Mas a injeção é sinônimo de proteção. É um bebê que eu tenho, então, mas é para o bem dela, então tá bom. Tem que estar bem cuidado por causa das crianças também, que tem muito contato, né? O Ari levou o Negão e o John de carro. Tomaram ali mesmo as doses da vacina antirrábica. E aproveitaram para fazer coleta de sangue para o exame da leishmaniose. A gente adora esses cachorros, né? A gente cuida todo ano. Já a Miriam aproveitou a caminhada matinal para fazer a imunização da Leninha. Já vim, né? É bom a gente fazer isso, né? A gente gosta muito deles, é essencial isso. Quanto mais cedo a gente vem, melhor, né? Agentes do Centro de Controle de Zoonoses terão um cronograma em mais de 30 bairros em Presidente Prudente durante a campanha de vacinação antirrábica, que segue até 5 de setembro. Sempre em locais de referência, como o de hoje, na Praça do Jardim Bon Giovanni, para facilitar o acesso dos moradores. Conforme o CCZ, há uma população de mais de 50 mil animais. Cães e gatos devem ser imunizados contra a raiva. Cuidado essencial para esses companheiros. E vale lembrar que o vírus da raiva pode ser transmitido para o homem pela mordida dos animais. Segundo o CCZ, imprudente, a doença está controlada, mas a vacina é a única forma de prevenção. Então, para mais informações sobre os postos de vacinação, é só ligar no CCZ. O telefone é o 18 3905 4220.